Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E eu vou tá lançando um quadro novo, mano, o nome desse quadro é Precisamos Falar de Tal Artista ou A Verdade Sobre Tal Artista, tá ligado? Tô decidindo o nome ainda, fechou? E o artista escolhido dessa vez é o MC Niak, né mano? Então a gente vai falar um pouquinho dele, espero que vocês gostem desse quadro e se vocês gostarem, deixa mais artistas pra gente fazer aí, demorou? Então roda a vinheta e vamo que vamo! O Niak é o MC de apenas 17 anos, mora em Ribeirão Preto e começou no funk, mano, nada mais, nada menos que em 2020 mesmo, tá ligado? Há 5 meses atrás e com apenas 5 meses no funk ele já lançou 2 hits, né mano? Um desses aí, a gente vai falar primeiro que é Na Raba Toma Tapão, mano, que a música já conta com mais de 60 milhões de visualizações em apenas 2 meses, tá ligado? Cê é louco, mano, acho que é o sonho de todo mundo, de já entrar no funk e já estourar. A gente vê histórias de vários MCs aí, né mano, que ficou na luta, ó, muito, muito, muito tempo pra estourar. O próprio caso do MC Marques, né mano, acho que ele ficou mais de 7 anos pra tentar estourar na música. Então cada MC tem seu tempo, tá ligado? É só persistir mesmo. Tem uns que vai demorar muito, tem outros que já estoura de uma vez igual o Niak, né mano? Pouco tempo o cara já estourou. E esse ano de 2020, né mano, pra maioria se resume em um ano ruim, mas pro Niak foi um ano muito bom, tá ligado? Foi um ano da ascensão dele, né? O ano dele aparecer pro mercado. Então é um ano que ele não vai ganhar tanto dinheiro, né mano? Vai ganhar dinheiro com o Spotify, com o digital mesmo, mas assim que voltar os shows, tá ligado? Acho que a agenda dele vai lotar, porque as músicas dele tocam em tudo quanto é lugar, tá ligado? E o engraçado dessa música da Raba Toma Tapão, ele já tava com a letra pronta, Mas ele tava procurando alguns beats grátis mesmo na internet pra ele tentar produzir, mano. Porque ele não tinha dinheiro pra pagar um DJ estourado. E nessa dele procurando alguns beats pra colocar na música, mano, ele acabou achando o DJ Marquinhos, tá ligado? E nisso saiu a música, mano. Saiu a música na quarentena aí mesmo. É o Niak chegue em Brás e dá choque no seu sistema. Tu pide o meu te botar e eu boto o compreensão. O beat pra te preparar na Raba Toma Tapão. Então foi assim que saiu a parceria com o DJ Marquinhos, tá ligado? DJ Marquinhos é um DJ de outro estado. Então, provando mais uma vez, né, mano, que às vezes nem precisa de estar produzindo com o DJ estourado. Às vezes um DJ que não tem tanto nome assim, vai lá e faz a música e estoura, tá ligado? É o caso também do DJ Luan, né, mano? Vocês lembram da música Vai Luan? Então, tentaram lançar essa música com vários e vários DJs, mandaram a capela pra vários. Um cara que era desconhecido, né, mano, de juízo de fora, foi lá e lançou a música. E a música, pluf, explodiu, né, cara? Mais um exemplo aí, essa do Niak agora. Pra quem não sabe, o MC Niak, mano, é da produtora Ritmo dos Fluxes, tá ligado? Da mesma produtora da MC Drica. Então, assim que ele lançou a música na Raba Toma Tapão, essa música tava com mais ou menos 700 mil visualizações. Ele tava procurando uma produtora pra entrar, mano. E nisso ele achou a Ritmo dos Fluxes, tá ligado? Eu acho que a Drica influenciou bastante, né, mano? Porque eu, eu, que um dos motivos dele entrar pra Ritmo dos Fluxes foi porque ele viu que a MC Drica era de lá, né, mano? A Drica também explode dona, então isso faz muita diferença, tá ligado? Então ele procurou a Ritmo dos Fluxes, pra quem não sabe, o empresário da Ritmo dos Fluxes é o TH de Tonofunk. Então eles sentaram lá, conversaram, entraram num acordo e acabou que o Niak entrou pra Ritmo dos Fluxes, tá ligado? Então ele não era um artista renomeado já, a música dele tinha mais ou menos 700 mil visualizações. Então, querendo ou não, a produtora também acreditou no artista, né, cara? Então foi assim que a música foi andando, andando, andando bastante. Até que a música se tornou o número 1 no Spotify, uma das músicas mais virais mesmo, tá ligado? Até que a música entrou no número 1 do Spotify e foi desbancando vários artistas, mano. Entre um deles aí, uns mais renomados, né, Anitta, vários outros, tá ligado? Vários outros sertanejos, então, você é louco, a música bateu bastante e continua batendo, né, cara? Quem nunca ouviu essa música na Raba Toma Tapão? Quem não ouviu mora em Marte, mano, não é possível. Então foi como eu falei com vocês, né, mano? Em apenas dois meses a música bateu mais de 60 milhões de visualizações, é muita coisa, então. E logo após ele decidiu lançar a música O Juliana. Essa música já tava pronta, só que o pessoal da produtora falou assim, não, vamos lançar essa música de novo, mas com uma produção diferente. Então pegou o DJ da Ritmo do Fluxo, falou assim, não, trabalha essa música aqui, pra essa música se tornar um viral. Então o pessoal trabalhou bastante, estudou a produção e lançou a música O Juliana, mano. E por incrível que pareça, mais uma música se tornou viral. Essa música O Juliana, ela desbancou diversos artistas de novo e desbancou o Niak também, porque a música Na Rapa Toma Tapão tava lá no número 1. Então ele pegou a música Na Rapa Toma Tapão, desceu pro número 2 do Spotify e subiu o O Juliana. Então, que loucura, né, mano? Então o cara conseguiu lançar dois hits virais, mano, em apenas cinco meses. É muito difícil a pessoa fazer isso. Normalmente quando o MC estoura muito uma música, a tendência dele é sumir, né, cara? É tipo, ah, um cara de um hit só não consegue manter essa base ali de ir lançando música e vai estourando. Mas o Niak foi diferente, mano. O cara com pouco tempo de funk aí, entrou e já trondou tudo, cara. E essa música é o Juliana, mano. Com apenas 24 horas, ela pegou quase 2 milhões de visualizações. Isso é louco. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Eu mando ela ser qual é tua intenção. Essa velão que fora, né? Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Então, você é louco, mano. História impressionante, né, cara? O cara decidiu entrar pro funk em 2020. Em 2020 mesmo ele estourou. E é isso, cara. É provando que não tem hora certa pra estourar, né, cara? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Então, agora é a pergunta que não quer calar, né? Será que na próxima música que ele vai lançar já vai estourar outro hit de novo? Esse moleque aí tá virando uma máquina de fazer hit, mano, né? Então é isso, galera. Essa foi um pouquinho da história do MC Niak. Mas pra frente eu posso gravar um vídeo com ele. E parabéns, mano, ao pessoal da Ritmo dos Flux que conseguiu fazer uma carreira dele estar estável, né, mano? E parabéns ao Niak também, que céu louco. O cara conseguiu explodir dois hits, mano. Dois hits mesmo em apenas cinco meses aí, que não é pra qualquer um, né? Então é isso, rapaziada. É nóis. Valeu.